Oi gente! A nossa aulinha de hoje, eu estou atendendo o pedido de uma inscrita que disse que vai fazer a primeira peça de postura criativa e ela me pediu um pano de prato que fosse a coisa mais fácil do mundo, gente, pra decorar e aí eu trouxe essa ideia aqui pra ela, se você aí do outro lado também está na mesma situação aí da nossa colega que vai fazer também a sua primeira peça, essa é uma ótima sugestão pra você começar aqui a gente vai usar o pano de prato que a gente compra em supermercado, né, de vendedores ambulantes esse aqui, ele já está até estampado, né, e vamos usar aqui, esse aqui eu estou usando tricoline uma tirinha de 8 centímetros, né, de altura, porque a largura eu não vou colocar porque isso aí vai depender do tamanho do seu pano de prato, porque eles variam de tamanho e aí você deixa sobrando sempre um pouquinho para o lado e essa aqui é uma outra tirinha, né, de 12 centímetros de altura aqui eu coloquei, gente, uma rendinha, essa rendinha ela é costurada aqui, né, no nosso tecido muito fácil, essa aqui é realmente para iniciante e vamos precisar também de viés já vamos começar trabalhando com viés, porque o viés é uma das coisas mais fáceis que tem pra gente fazer na costura criativa, as pessoas têm medo danado de viés, mas é a coisa mais simples esse viés aqui eu cortei do tamanho da largura aqui da tira e como sempre eu vinquei e deixei aqui a parte menor virada para mim aqui, ó você sabe que eu dobro, deixo sempre uma parte menor e uma outra parte maior para que a costura possa pegar direitinho lá do outro lado então, para começar, nós vamos... eu vinquei aqui duas para começar, nós vamos usar essa tira aqui de 8 centímetros de altura que vai ficar aqui na parte de cima do nosso pano de prato e eu vou começar, gente, colocando aqui esse viés vamos dobrar aqui, prontinho você encaixa aqui dentro, ó, e vai fazer uma costura aqui bora pra máquina pronto, fizemos aqui, ó prendemos aqui o viés quando eu falo pra vocês deixar a parte de cima um pouco menor porque aqui, ó, quando você costurar vai sair direitinho aqui do outro lado embora que aqui não fosse muito necessário porque nós vamos embutir agora vamos virar aqui o nosso pano de prato pelo lado avesso vamos posicionar aqui, ó a parte aqui direita sobre ele e vamos fazer... deixar o espacinho aqui nas laterais e vamos fazer uma costura aqui unindo o tecido e o nosso pano de prato eu vou fazer e já já volto com vocês pronto, pessoal passei a costura agora nós vamos fazer isso aqui, ó vamos virar aqui a nossa peça para o lado direito tá vendo? vamos passar aqui a ferro, né? pra ficar direitinho aqui, ó tá vendo? aqui vou passar o ferro aqui é uma peça muito fácil como eu disse pra iniciante não tem segredo mas você vai ver que vai ficar uma peça muito bonita pronto, passei aqui agora nós vamos alfinetar aqui porque nós vamos passar uma costura aqui pra prender esse viés no nosso pano de prato e depois vou mostrar aqui pra vocês pra falar o que nós vamos fazer ó nós vamos passar uma costura aqui para prender bem aqui na pontinha do viés e aí vamos virar e vamos aproveitar e passar uma costura aqui também bem na pontinha aqui também pra gente poder segurar aqui e retirar esse excesso, tá? bora pra máquina pronto, gente passei a costura aqui, ó nessa parte aqui de cima se você quiser você pode passar uma costurinha aqui também pra prender eu não vou passar vou deixar solto mas você pode passar uma aqui em cima pouco mais que um pé de máquina agora você vem rente aqui e corta esse excesso de tecido que ficou não precisa fazer acabamento que nós vamos passar o viés aqui em volta porque a nossa inscrita ela quer fazer o primeiro pano de prato mas ela pediu que fosse com viés prontinho, gente ó repare que a nossa parte de cima aqui ficou pronta já ficou bem bonito, né? agora o que nós vamos fazer a mesma forma aqui na parte de baixo só que nós vamos colocar essa parte aqui ó tá vendo? e pra isso nós vamos fazer como eu disse da mesma forma que nós fizemos na parte de cima aqui onde está a renda você pode colocar uma tira bordada o que você quiser vamos encaixar aqui o viés e fazer aqui uma costura eu vou fazer essa costura e já já eu volto com vocês voltei pessoal olha só já coloquei aqui agora o que nós vamos fazer vamos encaixar aqui na parte de baixo ó vê aí o desenho do pano de prato que você vai usar porque são muitos modelos é não coloca em cima né da estampa mas aqui eu vou ajeitar de um jeito que nós não vamos colocar aqui e você alfineta aqui alfineta porque nós vamos medir pra ver se ficou direitinho aqui né aí você vem aqui pela parte de trás e vê se ficou do mesmo tamanho essa aqui tá gente ficou um pouco mais alto de cá eu vou ajeitar aqui tudo direitinho colocar mais um alfinete pronto agora vamos ver se ficou direitinho aqui agora sim gente pronto lembrando de deixar sempre um pouquinho de sobra o que nós vamos fazer vamos passar uma costura aqui em cima deste viés depois que fizermos vamos passar uma costura aqui nesses três lados pra prender aqui o nosso tecido o nosso detalhe aqui bora pra máquina costura feita olha só costurei aqui virei aqui costurei aqui agora nós vamos remover o excesso aqui de tecido que sempre fica porque como eu falo pra vocês principalmente pra quem está iniciando sempre deixar um pouquinho maior porque é aquela antes sobrar do que faltar olha só fiz até um trocadinho ai gente mas é isso se sobrou você corta e tira o excesso se faltou o que você vai fazer aí fica complicado por isso que eu sempre falo é sempre bom sobrar pronto agora olha só olha aqui ficou desse jeito tá vendo tá bem preso aqui olha só agora nós vamos finalizar a nossa peça olha como ficou bonito gente vamos finalizar a nossa peça pra finalizar nós vamos começar aqui pela parte de baixo vamos pegar aqui um viés você vai virar aqui pelo lado avesso vai pegar o viés pronto aqui vamos marcar o tamanho certinho deixando um pouquinho pra mais aqui não é muito necessário deixar mas é bom aqui vamos olha só essa dobrinha aqui você vai fazer uma costurinha aqui nesta dobra em toda essa parte aqui tá bora pra máquina prontinho gente eu fiz uma pequena correçãozinha aqui porque a costura acabou passando aqui um pouco por fora e eu fiz essa correção agora olha só tá aqui do lado avesso você vai fazer isso aqui e virar para o lado direito olha só tá vendo olha aí viram e aí aqui é mais fácil ainda por isso que eu falo pra vocês não tem segredo algum trabalhar com viés só prender aqui olha se quiser pode passar prende toda a extensão aqui se quiser se você achar que ficou com excesso de tecido aqui por dentro gente você pode retirar aqui o excesso viu aí você vai fazer isso olha só e passar uma costura bem aqui em volta toda aqui a extensão do viés para prendermos prontinho eu vou tirar aqui gente porque eu já sou tão acostumada com viés que eu nem gosto de usar os grampinhos vamos pra máquina pronto pessoal tomei o cuidado agora pra passar a costura direitinho que as vezes na correria salta um pouquinho assim a linha é bom vocês olharem e corrigirem sempre tira o excesso deixa certinho aqui pronto tá vendo e agora o que nós vamos fazer virar de novo aqui pelo lado avesso vamos pegar aqui e deixar gente no mínimo um centímetro aqui pra cada lado de viés tá porque nós vamos precisar pra fazer o acabamento tá vendo vamos cortar vamos cortar aqui dos dois lados aqui mais uma vez viramos viramos aqui viramos aqui para o lado avesso abre aqui a abobrinha do viés deixando uma sobrinha de viés no mínimo um centímetro e vamos passar uma costurinha em toda a extensão aqui do nosso pano de prato eu vou fazer essa costura dos dois lados vocês entenderam faça aqui passe as duas costurinhas e já já eu volto para mostrar como que ficou pronto gente voltei fiz a costura agora nós vamos virar aqui para o lado direito e da mesma forma que nós fizemos que nós vamos fazer você vem aqui ó dobra essa parte de sobra que você deixou tá vendo dobra aqui aí você prende com alguma coisa um alfinete se você sentir dificuldade você pode até alinhavar aqui viu minha querida meu querido faça pontos de alinhavo e aqui você vai virando tudo direitinho para você passar a sua costurinha se você ver que ficou algum excesso você vai cortar viu pronto e você vai fazendo isso e vai passar uma costurinha em volta tranquilo você pode alinhavar para ficar tudo certinho no lugar né vamos fazer a nossa costura para finalizarmos a nossa peça vamos e aOM aOM Pronto, gente Eu vim aqui pra mostrar pra vocês como que fica Tá vendo? Olha só É pra ficar desse jeito aqui Então agora eu vou fazer aqui esse outro lado E já volto com vocês pra ver como que ficou Pronto, pessoal Aqui está o nosso pano de prato já finalizado Olha só como que fica bonito com esses detalhes de viés Olha só Agora só precisa de uma boa passada Mas ele é muito prático, sabe gente? Fica muito fácil de fazer também E é muito bom pra você presentear Suas amigas, suas cunhadas, a sogra Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa aula E até o nosso próximo encontro Estou esperando por todos vocês E até o próximo encontro